Tem entidade que quando está no plano espiritual, aceita uma doutrina e tem outros que não aceitam. Tem gente que não aceita a cristandade. E a Umbanda trabalha em todas as linhas. E ela tem muito de cristandade. Ela pode até não ter igreja católica. Mas ela tem muito do que é ensinado pelo Cristo. Até onde a vista arcança, estou vendo um monte de gente. Está sério, Vitor? Tudo que você me ofereceu hoje eu vou tomar, vou beber, vou fumar. É que faz muito tempo que eu não venho, né, Vitor? Está bem quente. É bom não tomar de uma vez, senão vai cair mais enquanto o cavalo é eu que não falo. Vou até querer falar, mas... Tem certos vícios que nem depois da morte para, viu, Fio? Uma coisa muito errada que vocês fazem é beber muita bebida gelada. Isso inframa o cês tudo. Sempre a bebida quente vai desenframando. E na questão do banho? Banho gelado, banho quente, como seria o melhor? Fio, o bom é tomar aquilo que vai, não vai te fazer ficar doente. Se você catar num dia que você está numa friagem danada lá fora, que se você jogar aquela água ali, o corpo se defende, viu, Fio? Você quando joga uma água gelada no corpo, é desconfortável por você. Também não vai dar muito tempo de lavar muitas coisas no gelo, não. É só o básico. Mas jogar água gelada no corpo faz o corpo criar força. É que nem jogar água nas plantas. Agora, cês gostam de uma água quente, fica lá relaxando embaixo da água, é um relaxo danado. Dá vontade até de dormir. É verdade, cês vão lá para poder... E nisso vai acabando a água do mundo, viu, Fio? Mas tá acabando quente, né, Fio? Tô pagando, né, Fio? Tá evaporando. Tá evaporando, tá acabando com a água. Então, no futuro, eu quero ver quem vai pagar por isso. Como eu sou de um tempo que não tinha esses trens de água quente, só se fervesse uns carvão, deixasse lá esquentasse, jogasse... Mas dá tanto trabalho que é mais fácil não tomar banho. Era banho de rio mesmo, Fio. Isso aqui que mata a minha sede, viu, Fio? Você tá querendo me viciar hoje, Fio? Você trocou, né, de filme pra viciar. Esse aqui é do mal. Quem que temperou? Você acha que... Esse é o meu, Fio? Esse é o seu. Esse foi o que fiz, meu. Boa. Tem gente que não acerta a pitar cachimbo. Mas quando você faz isso aqui na jurema, você firma ela e não apaga mais, viu, Fio? Já vi muito Fio que não acertava a pitar o cachimbo, mas pra pitar outras porcarias, acertava, que era uma beleza. Nem apagava o fogo. Esse cuspideu tá aqui. Eita, Fio. Esse aqui não tá dando cuspideira, não, viu, Fio? É, esse aí não é pra dar. Esse é pra separar esse. Mais ervas, né? Você sabia que tem raça de... O índio que não conhece o fumo? Ah, é? É. E fuma alguma erva em especial? Ou tá erva? O índio quer fazer fumaça, Fio. O índio mesmo quer fazer fumaça. Não carece de ser só o tabaco. O tabaco, a presente que foi... Os índio deram pro cês. Pelas mardades que cês faz com os índio. O índio ensinou cês a usar de uma forma... Sagrada. Cês, além de não respeitar o índio, não se respeitou cês. Começaram a usar de um jeito de vício. Aí o veio... Mas, ó, Fio, aqui tem menos porcaria misturada. Nesse toco. Do que nesses que eu sei, essas bombinhas que cês fumam aí. Ali deve ter conservante. Essa aí tem. Perna de grilo. É verdade. Ali deve ter um monte de coisa misturada, Fio. Veneno. Uns trem pra viciar. Aqui não, Fio. O índio mesmo faz de uma forma de religião. Quando ele tá pitando, ele tá pitando com Deus. Tá pedindo instrução. Tá falando com as ervas que ele tá pitando ali. Porque o índio coloca as ervas que ele vai usar pra fazer uma cura. Às vezes ele tá precisando de acarmar a cabeça. Bota as ervas de acarmar ali dentro. E os brancos não aprenderam nada. Fizeram o contrário. Eu quero ver quando é que vai fazer esse caminho contrário. De enxergar que o índio só foi doação. Se o índio foi isso, imagina os pretos. Que os pretos vêm aqui só doou os braços e as pernas. O sangue, o suor. E ainda hoje, ainda hoje, quando você fala preto, véio, tem muita gente que associa com a mardade. Mas é verdade. Você não fala nada porque você é branco novo. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Olha, tem muita gente que fala assim. Ah, eu tive a visão de um preto véio. Aí vai perguntar pra tia, pra avó, pra vizinha. Vai falar, não, preto véio é coisa ruim que é preto, né, filho? E ainda mais véio. Eu concordo que você é véio, né, aquelas coisas melhor que tem que a gente fica meio caduco e chato e lento e briguento e teimoso. Mas faz parte, filho. Se foi só bonzinho que eu sei que vocês não escutam. Vai tomar um xarope, viu, moço? Pois eu pego você de jeito. Tá precisando, pai. Precisa ser benzido e precisa tomar um xarope da... Só pelo catarro eu já senti aqui. É o... Gravatar. Gravatar? Tem umas perguntas aqui, pai, pra passar pro seu... Você também, eu vou catar o seu de jeito. Enfim, pode trazer um pé de gravata pra plantar aqui. Vocês estão ficando tudo doente? Vocês são tudo do contra, porque quando tá começando a esquentar, vocês ficam doentes. Quando tá comendo e sendo esfriado, vocês ficam a mão. Eu vou responder as perguntas conforme a paciência do povo. O povo tem paciência pra escutar? Porque eu não quero tomar o tempo deles. Tem paciência? Tô aqui pra isso. É bom mesmo, porque se não falasse que era, aí... O que que tá fazendo? Eu só tô fingindo de educado. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? A gente entende que as entidades, elas têm muito mais luz que a gente, muito mais entendimento, né? E que elas doutrinariam os médios na lei da Umbanda, né? Do amor, paz e caridade. Mas a gente sabe que, em alguns casos, se diz que tem que doutrinar as entidades. Aí a gente quer entender um pouquinho o que seria essa doutrinação das entidades, como que pode ser feito em fazer isso, em que situação que tem que ser feito. Eu vou dar um exemplo. Tem entidade que é espírito que... Não é todo mundo que desencarna que vai parar na Umbanda, não, viu, Fih? São aqueles que aceitam ir pra colônia chamada Umbanda. O senhor sabe por que que fala Umbanda, Fih? É uma nave, né? É um porto seguro, Fih. É o porto seguro das armas que trabalham nessa linha. Do outro lado do mar, tem um lugar que chama Umbanda. Que, ou seja, fala que é Umbanda. Ah, Umbanda. Não, Umbanda, não. Você entendeu, Fih? O porto seguro dos pretos era lá. Todo mundo queria voltar pra Umbanda deles. Nós falamos na Umbanda que não é sujeito de falar. Mas a Umbanda espiritual é esse plano que eu sei, já sabe qual aqui é. Não é todo mundo que vai desencorporar nessa vida que vai parar lá na Umbanda Santa e Bendita. Porque se é uma pessoa da raça de islâmico, o que é que ele vai fazer lá no meio dos índios? Se ele é um velho, o que é que ele vai fazer no meio dos erê? Tem entidade que quando está no plano espiritual aceita uma doutrina e tem outros que não aceitam. Tem gente que não aceita a cristandade. E a Umbanda trabalha em todas as linhas. E ela tem muito de cristandade. Ela pode até não ter igreja católica. Mas ela tem muito do que é ensinado pelo Cristo. É... Tem mais cafézinho, pai. É... Você vai ver se é eu, viu, filho? É pra molhar as palavras. Mas isso faz esquecer, porque entre um café e outro a memória vai embora. Nós ia falar... Tem espírito que aceita a doutrina, tem espírito que não aceita com facilidade. Tem preto velho que morreu na revolta, que não aceitou a religião, que não aceitou o cristianismo, que não aceitou a... Que morreu pagão. É defeito ser pagão? Não. Mas tem muito espírito que morreu e ficou na revolta, de não aceitar o... o andar da carruagem, que é a evolução. É isso que vocês chamam de preto velho queimbandeiro? Ele não está errado por ser queimbandeiro. Ele está seguindo o que ele era nessa terra. Mas muitas vezes não está seguindo a linha da evolução. Ele está parado ainda naquela energia. Está errado? Não está errado. É o tempo dele. Aí você arrecada um espírito desse, para trabalhar, muitas vezes ele está cheio daqueles vícios da terra. Mesma coisa, um enxu. Pega um enxu que acabou de ser espadado. Você sabe o que é enxu espadado, filho? Não. Eu vou dizer. É os primeiros enxu, aqueles que ainda não é de lei, aqueles que estão começando a trabalhar, que foi chamado aos primeiros soldados. E não tem soldado que é contente, que vai servir não, filho. Soldado nunca está contente. Ele sempre vai xingando. Ele é arrecadado, chamado, mas ainda tem as revoltas dele. E aí ele pode trazer isso para o plano da mente do médium. Então é função do médium doutrinar essas entidades dentro da lei do trabalho, onde ele está fazendo. Tem terreiro que se não tiver menga, sabe o que é menga, filho? Você está com azar hoje, viu, filho? Porque você está bem na minha mira. Eu sempre pergunto para o primeiro, mas isso aqui eu sei que já não fala, então pega o senhor. E aquele ali já está tudo botando os bordos para fora, não tem com o que ele cruzear. Eu gosto de vir aqui porque eu sou engraçado. Essa espiritualidade mais pesada é a obrigação do médium doutrinar dentro da lei que ele está seguindo aqui. A lei da Umbanda é tão simples. Paz, amor e caridade é tão simples. Mas tem gente que me entende. Que faz o contrário disso. Que chega dentro de um terreiro que faz o inferno. Que já não é mais a paz. Que confunde o amor com a luxúria. Que em vez de querer ajudar os outros, acaba querendo ajudar o ser primeiro. Aí, já deixa de ser umbanda. Porque vocês estão muito bonitos de estilo de branco, mas saiba que vocês são os últimos da fila, viu? Para seu crescimento. Eu excluí ser um dos últimos da fila para poder, na evolução, enquanto tiver um ser sem-ciente nessa terra, eu ainda vou estar aqui vindo quantas vezes eu puder, enquanto essa língua conseguir falar, eu vou estar vindo para poder endireitar o filho. Mas é função do médium doutrinar as entidades que ainda não está doutrinada, e é função da entidade doutrinar o médium que não está doutrinado. Que tem muito médium errado na terra por aí, viu, filho? A entidade vem cheia de boa vontade, e o médium vem cheia de vício. Não que eu não tenha, viu, filho? Dá uma um pouquinho mais. Mas o meu vício é bom, o meu vício é de cura. Tem um médico que dentro da terra, eu chego e falo tão bonito, mas lá acaba com a vida dele, da mulher dele, da vizinha dele, de todo mundo. Dos fios, bate nos fios. Você bate nos seus fios, filho? Você tem muitos fios? Tenho um só. Mas se você bater nela, bate no seu tamanho que ela está. Eu isso nem invento. Você está perdendo, viu, filho? Fala mais perguntas. Fala mais. Podem haver entidades que possuem ciúme de seus médiums em relação às outras entidades da coroa? E como lidar com isso? Uma entidade que não deixa as outras vir ou dificulta as outras? O que é engoleu a língua? Pensei que ele tinha engolido a língua. Pergunta de novo, filho. E pode haver entidades que têm ciúmes em seus médiums e não deixam as outras entidades virem? E como lidar com isso? Ciúme nunca é bom. Ciúme sempre é posse. Mas pode ser que uma entidade esteja enxergando uma coisa que ele está enxergando ali que às vezes o outro que ele está achando vão dar exemplo. Eu sou um enxu. Eu estou firme aqui. E essa outra entidade que meu cavalo está pensando que é de luz não é de luz. Ele pode passar na frente para não deixar ser obsidiado. Porque o maior desespero do médium no começo é receber todo mundo. Ele quer receber todas as entidades para saber como é que é. Eu estou mentindo. É verdade, filho. Quer saber como é o Caboclo, como é o Baiano, como é o Erequema, o Bochecho, como é o Pumbugira, porque ele quer saber de tudo. Quando uma entidade está enxergando que a outra não é entidade firme, ele pode passar na frente. Mas não é por ciúme, filho. É quando ele enxerga que alguma coisa está errada. Era por cuidar, então. É. Por excesso de zera. Entendi. Mais uma. Médiuns em desequilíbrio emocional, pessoal e espiritual têm como trabalhar? Têm como ser um bom médium? Índice de equilíbrio de quê? De cabeça? Cabeça, espiritual, pessoal. A pessoa está com a vida toda confusa, toda cheia de problema. Então, ele é um ser humano? É um problema mais além do normal, né? Ah, está além do normal. É. Porque tudo ser humano, se vier na Umbanda falando que está bom na cabeça, está mentindo, que todo mundo sempre vem com alguma agonia. Não é, filha? Sim. Sempre tem alguma agonia, alguma reclamação tem. Mas se a pessoa está toda estrupiada da cabeça, não tem equilíbrio nenhum. A vida não vai pra frente. Como é que você vai fazer? Pra estar equilibrado pra uma entidade chegar e estar equilibrado pra poder trabalhar com os outros? Pra cuidar do outro. É, é. Só quando você estiver vertendo luz é que você pode ajudar o próximo. Então, enquanto você está destrambiado ainda, que essas entidades ajudem o ser no seu cantinho. Aí, quando você está iluminado já, o primeiro que ilumina é o ser, por isso que nós falamos acende a vela do anjo de guarda, que é pra você se iluminar o ser primeiro. Pra você se iluminar primeiro. Eu respondi? Respondi. É que eu me perco, vi, filha. Tem mais aqui. Vícios pesados, né? Os médios com vícios... Algumas pessoas têm um vício pesado com drogas, com bebidas alcoólicas, né? Como que isso funciona no trabalho mediúnico e na espiritualidade? Ele tem um vício. Então, ele é humano? É. Depende de quanto que esse vício está fazendo mais pra ele. Tudo vício é ruim. Às vezes, ele está viciado num remédio. Ele vai estar equilibrado pra ajudar os outros? Às vezes, ele está viciado numa droga, de forças, porcaria que vocês usam. Não sei. Vocês entenderam. Vocês de lá de fora. E nem vocês de tudo lá fora. Alguns. Alguns muito. Aí, hoje em dia, eu falo assim, olha, nego, velho, eu não... eu não... é... eu não uso coisa pesada. Eu só cheiro um pó de vez em quando. Se for mais pesado que isso, eu não conheço. Tem o craque, hoje em dia tem um monte de coisa. É que, hoje em dia, vocês já tem outras porcarinhas, né? Aí, eu só coloco um pó no nariz de vez em quando. Meu filho, isso é vício. Se você está precisando usar isso para se sentir feliz, então, na espiritualidade, você não consegue passar um exemplo para frente. Mas, muitas vezes, o médio é desequilibrado. Tudo médio é destrambeado. Você é médio, filho? Está destrambeada também. Todo mundo tem um pouco de destrambeio. Mas, tudo tem no nível. Tudo tem na sua proporção. Se o nível da abseção da droga dele, do vício dele for muito grande, ele não devia estar trabalhando para os outros. Ele tem que estar sendo muito cuidado. É por isso que o esterreiro é tão grande. Mas, tem um defeito. Tem muita gente que faz essas porcarinhas e não reconhece. E, muitas vezes, se não consegue curar você mesmo, se as suas entidades não te ajudam a se curar, e se os seus irmãos não ajudam você a se curar, está na hora de você não trabalhar como médio. está na hora de você receber cura. Uma pessoa com a vida destrambeiada vai destrambeiar nos conselhos e a vida dos outros. Não é, Fia? Não. Vamos lá, Fia. Pessoas que possuem distúrbios psicológicos, como esquizofrenia, bipolaridade, esse tipo de problema, né? Pode desenvolver a mediunidade? Tem como trabalhar como médio? Tem algum esquizo... Esquizo o quê? Esquizo o pé. Algum aí nessa casa que é? Ninguém levanta a mão. Se tiver, não fala. Mas o problema é o seguinte, é uma doença que tem que ser tratada. Acho que não sei nem se vou chamar de doença, eu vou chamar de condição. A pessoa tem uma condição de ela estar dividindo no mundo, de lá no mundo de cá. mas muitos são grande e médio. Oxalá é pai de todos aqueles que têm problema de cabeça. Você sabia disso, Fia? Não. Agora eu virei a banda pra cá. Aquele cabrito sempre se esconde lá no fundo. Daqui a pouco eu jogo uma pergunta pra você, viu, Branca? Ajuda o velho. São grandes médio e Oxalá é o pai das cabeças daquela pessoa que nasce com algum tipo de problema. Ele arrecada nos braços dele e cuida da cabeça deles. Porque quem que vai ser por eles se não Deus? Bonito isso, né? O pai da criação cuida desses filhos quando ele vem com problema na criação. Nessa condição. são grandes médio. O problema é eles não sabem dividir a realidade da não realidade. E às vezes não é espiritualidade, às vezes é cabeça. Então ele pode ficar destrupiado da cabeça se ele ficar muito nessa banda de lá de cá. Não é bom. Ele pode fazer qualquer outro trabalho. Ele pode ser passista, Fia. Ele pode trabalhar na cura. Mas interveniência direta da entidade na cabeça. Vai que a entidade fala assim pro filho não se mata. Aí na cabeça do filho fala se mata assim. Você entendeu? Se a cabeça deve estar destrambelhada dá pra usar de outras formas. Não é só a cabeça do médico que pode ser usada. Uma vez que vocês tenham energia pra ser usada o espírito pode usar o seco de qualquer forma. Não precisa usar a boca. É eu que sou de muito falar, Fia. mas tem preto velho que não é de conversar muito. Tem preto velho que é de mironga e tem preto velho que é passista. Mas vamos lá. É só. Tem mais alguma pergunta? Tem dúvida? Ah, eu tenho. Quando que você não tem? O cavalo tinha falado que a Umbanda a origem veio de uma palavra árabe chama-la alabanda. O senhor pode explicar melhor? Eu não posso falar nem que o primeiro que falou que era umbandista é o criador da Umbanda. Porque quando aquele moço lá que veio na lá na na terra da Macumba mesmo que a gente falou o Sete Encruzilhadas falou a partir de hoje está criada a Umbanda a alabanda a Umbanda já estava no astral já estava preparada, Fia. Já estava trambucando com outros nomes. No Catimbona, Jurema. Então tudo é umbanda, né? É uma banda só, Fia. Quando falava da alabanda esse Fia que é uma das encarnações do Sete Encruzilhadas é dos Oriente e ele cultuava por isso que fala alabanda da banda de Alá. Mas eles são tudo banda de Alá porque Alá não é Deus? É. Como é que tem a banda? O que significa? O lado dele. O lado? É. Ah, o lado de Deus. Mas se você pensar que existe um povo que é o povo umbundo é porque muita gente do povo umbundo formou umbanda. Entendi. Porque eles moram onde, povo umbundo? Lá para as bandas de Aruanda que é do outro lado do mar que você chama de Luanda. Ah, é da mãe, né? É. Porque você chega para um negro africano, Fia. O que veio da banda de cá ele só sabe que existe Luanda. Ele não sabe que existe do outro lado. Nem sei qual é o nome das outras cidades. Minha família, né? Minha mãe veio da banda de cá. Como é que eu vou saber o nome da banda de lá? Acho que era Zanzibá. O nome é assim. Tinha negro de Zanzibá. Onde é que fica Zanzibá, Fia? Não sei. É, tipo, é tudo igual. É. Zanzibá ou Zambié. É para aquelas bandas, né? É África. Se for Zambié, é África. Tudo esses bandas. Às vezes, ele vem de um lado de lá que não é uma banda que a minha, mas é tudo uma banda só. Então, não tem nada a ver com o ONU da Índia, né, Pai Tocum? Até papagaio fala, não é? Fala. Você cria do jeito que você quer e vai ter o seu seguidor do jeito que você quer. Se você quer acreditar desse jeito, nem. Não tem preto velho que vem dos lados lá da terra de Shiva? Tem. Tem. Pai Jacó não vem das terras da Galiléia? Vem. Tem também o preto velho lá do Shintoísmo, das sete linhas. É, mas lá é uns pretos meio branco, bem amarelado, né, Fia? Tem o preto velho. Você é da terra dos japoneses, não é? É. Você sabia que na sua terra lá para cima tem índio, né, Fia? Tem. É. A gente tem índio lá, só que os japoneses excrimem. Maquinha nesse mundo que não discrimina os coitados índios. Como é que chamam os índios daquelas bandas? A Índio. É isso aí que ela falou. Muito macho. Quem que é aquele que não é discriminado, Fia? Tudo aquilo que é diferente de vocês, vocês discriminam hoje em dia. Teve a vez dos japonês, teve a vez do Nunu aí que você falou, tem a vez do negro, tem as vezes do africano, da outra banda que da tarde das Andes de Bar. Teve um momento que vocês discriminaram o povo da Judéia. Para discriminar não precisa muito. Basta não sei qual eu sei. Aí você já pega a birra. Fia, eu tenho certeza, um monte de gente vê vocês chegando nesses terreiros vestidos de branco aqui, muita gente de fora deve falar, eles estão lá para fazer a mardade. Minha fia, se está usando o branco, vai fazer a mardade. o próprio branco que está dizendo assim, eu estou na energia da paz, da pureza, do equilíbrio. Há quem diga que você vai lá para matar um cabrito. Mas vamos lá. O que mais? Vai cabrito, pode falar com eu. Você está longe, mas você vai perguntar o que você quer saber. Aquele cabritão lá, fala com eu. Está mais para um boi, né filho? É o senhor da barba mesmo, filho. Eu? É. Eu sei que você faz umas perguntas para o gente. Eu estou pensando mais no meu irmão. Meu irmão, meu pai. O meu irmão é muito cabeçaduro, ele está passando por uns problemas lá. e a pergunta é, ele está tentando ajudar de várias formas, mas ele é tão cabeçaduro e que não aceita. Ele prefere ficar passando necessidade de problemas do que receber ajuda. Farta de humildade, que chama isso aí, filho? É um pouco disso. Vai encarnar muitas e muitas vezes e até aprender a ser humilde. Aí fica deixando minha mãe com o coração na mão, querendo ajudar, mas fica difícil porque não aceita ajuda. Porque não atrapalha a sua vida dele, mas atrapalha a vida dos outros, filho? Sim, senhor. vai encarnar muitas vezes até aprender a ser humilde. O que a gente faz? Quebra a cabeça dele para ver se ajuda? Isso aqui é um bom remédio. Timuseia é doença. A timuseia muitas vezes é doença. É não querer enxergar. Sabe que uma vez, não faz muito tempo, um filho chegou e perguntou se é verdade que a tarde da Terra é assim? Falei, meu filho, porque você está escrito na Bíblia, no passado, que Deus fez os quatro cantos que está escrito lá, que hoje você tem que viver no passado. Fio, eu vou falar uma verdade para você. Tem gente que ainda acredita nisso? Fio, você olha para o céu, você vê tudo redondo. O nosso não é redondo, não. O nosso tem que ser quadrado. Fio, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. É espírito atrasado que encarna aqui e não quer aceitar a realidade. Que na espiritualidade, quando estava ali, parou naquele tempo. Naquele tempo, a realidade dele é a Terra quadrada. Quando nasce aqui, ele tem aquela lembrança do passado, ele não teve outra desencarnação porque toda vez que foi chamado ao reencarne, ele não veio. Ele veio no tempo do passado. Por isso que tem muita gente que vem com a cabeça do passado e que não muda de jeito nenhum feito o senhor ser irmão. Tem muita gente que vem do passado. É espírito de dura serviço, como está escrito. Você sabe o que é dura serviço, filho? De dura serviço? Dura serviço? De dois serviços, filho? Eu sempre pego os outros com essa pergunta. Dura serviço. Eu devia jogar essa pergunta para o cabrito que está lá longe. Está com medo, não é, filho? Deixa eu responder primeiro o que é. A dura serviço. O povo fala que é difícil de servir. O pessoal pensa que é assim. Que o povo judeu era de difícil servir. Ele não servia com facilidade. Não é isso. Cadê o japonês? Está aqui na frente. Oi, filho. Estou cego. Está bem na minha frente. Como é que chama essa parte aqui, filho? A nuca? Não, na linguagem bonita que vocês mexem. Tem um outro. É cervical. É isso aí. A dura serviço é que o pescoço é assim, metido. Ele não curva a cabeça dele. Isso que é dura serviço. Não é dois serviços, não, viu, filho? Hoje em dia todo mundo precisa ter um, dois serviços para ver se junta mais pataco nessa terra. O que mais, filho? Eu queria perguntar. Uma alma, ela se origina numa mônada. Essa mônada se divide... Na mônada? Na mônada? Mônada. Ah. Mônada. Aí a mônada se divide em doze almas e cada uma das doze se divide em doze espíritos. É provável que esses espíritos eles se encontrem alguma vez assim na vida durante a encarnação? Claro, fia. E como ele se reconhece? Digamos que a Tamara aqui seja uma dos meus espíritos da minha mônada. Eu conseguiria no meu íntimo reconhecer a Tamara? você poderia falar um pouco disso sobre a divisão das mônadas? Os números eu não sou bom de número não, fia. Mas eu vou falar. Quando você falou e eu falei da mamona porque a mamona se divide também a sementinha dela. Se divide. Eu dou exemplo sempre nas plantas porque as plantas têm sabedoria. E muita ciência na natureza. O que está em cima é o que está embaixo. A planta só ela reflete o que está lá em cima. Na sua forma de existência. Quando você encontra o que você chama de arma companheira arma gêmea são essas partes de você que está tendo experiência que não precisa ser só nessa dimensão. Às vezes tem uma experiência sua lá na onde o vento faz a curva tendo uma experiência ao mesmo tempo para poder crescer essa porque vocês são tudo feitos de fagunha pequenininha. Vocês não eu também. Às vezes você esbarra numa que é igual a você e muitas vezes é o que você chama de arma gêmea. O problema é que tudo vira vício. E todo mundo fala ele é minha arma gêmea dali dois meses de casado está se matando. Aí vira minha arma inimiga. É muito difícil reconhecer porque quando você encontra a arma gêmea é a mesma coisa que você encontrar eu sei mesmo. É o seu outro lado. E não carece de ser homem e mulher mulher e homem que as pessoas falam assim a arma gêmea da mulher tem que ser a arma gêmea do homem. O espírito não tem as coisas debaixo. É aqui. Quando eu reconheço o ser com a arma gêmea dá uma choradeira uma vontade de não saber o que está acontecendo porque você achou um pedaço do ser que está do outro lado. E isso pode acontecer. Mas não é necessário acontecer sempre. Não nessa existência porque os pedaços do ser estão espalhados por aí e vai chegar uma hora no caminho certo e tudo vai ser o que você fala a mamona vai juntando que junta com outras mamoninhas que junta com outras com outras com outras então a hora que está o mamonão é na hora que ela está indo para Deus. Que Deus é um mamonão. E Pai Joaquim é possível Eu gosto dos meus exemplos eu sei que é de velho caduco mas se você prestar atenção é isso. E Pai Joaquim é possível um desses espíritos ter acesso ao aprendizado ao conhecimento de aprendizado de outro espírito porque se eles são parte de uma mesma alma eles meio que dividem o mesmo conhecimento. É possível? consciência coletiva se vários pedaços você está tendo você está tendo uma experiência como macumbeira o outro pode estar tendo uma experiência como esprita o outro pode ter uma experiência como islâmico o outro pode ter uma experiência como outro quando chegar lá você não era que a mesma coisa mas teve experiência no seu crescimento quando nós falamos assim você no seu orixá ancestral ou de inimigo se você é de Ubaluaê todo mundo da sua da mamona primeira era tudo Ubaluaê porque tem a memorígia então nós tentamos traduzir para vocês na língua do santo o que está escrito no universo pela língua de Deus eu gostei as perguntas alguém tem mais alguma pergunta esquentada para fazer? eu tenho mas é bem doida é bem doida eu tenho uma também boa eita fia então não vai me dar um cafezinho hoje eu vou hoje eu estou pai Joaquim sabemos que em eras anteriores nosso reino era dominado pelos dinossauros que são os reptilianos essa origem de ser humano eles tinham consciência como nós faz parte dessa evolução ou seja quando surgiu o homem é complicado você me faz umas perguntas que preto velho não tinha que responder é minha curiosidade porque se tem o reptiliano veio o meteoro acabou com isso depois disso surgiu a raça humana então veio depois desse meteoro a gente veio com esse meteoro teve vários tipos de raça humana ao mesmo tempo fia então não é exatamente assim como a gente é se você acha que primeiro veio o amarelo depois veio o verde depois veio o azul depois as raças raiz no começo você chegava numa África e tinha um povo que habitava aquela região você chegava do outro lado do mundo tinha outro povo que habitava aquela região aí chegava aqui era outro povo que habitava essa região era gente mais tosca mas já era gente pensante mas se hoje em dia o povo pensa que a terra é quadrada tô achando que esses povo de lá voltaram tudo pra cá mas lá mesmo quando eles deixavam os desenhos pra vocês eles já estavam sabendo que ele queria deixar aquilo pra alguém ver naquela hora já tinha consciência na consciência que você chama de primitiva mas tinha consciência aí chegou uma hora do Adão e Eva acende o pito que eu vou falar de Adão e Eva com Adão e Eva acho que me ia trocar esse tabaco viu acho que já tá o cheiro tá bom mas o gosto tá armário o Adão e Eva teve vários Adão e Eva chegou um tempo nesse mundo há quem indica que foi tempos mais antigos mas você pode contar de um número pra cá de uns 16 mil anos mais ou menos quando a consciência do homem começou a chegar quando o povo das estrelas veio chegar que vocês vão falar que isso aí é os anjos caídos graças a Deus que vocês tem anjos caídos viu fia sabe o que é anjos caídos é o povo que já não prestava lá mas que aqui prestava muito a evolução aqui tava tão pouca que a evolução a evolução lá fez com que eles viessem pra cá pra poder ajudar no encarne a evolução dos seis e aí eles foram formando essa raça aqui porque tem muitas raças do lado de lá viu fia tem muitas raças e a maioria é humana que nem os seis não pensa que você vai chegar aqui do outro lado vai chegar um calango tem mas não é maioria vai chegar aqui e vai misturar a raça dele no que que ele é bom na inteligência na na tecnologia que vocês fala aí ele vem mistura a raça dele com a de vocês e faz vocês melhorar não teve são adão ele teve muitas ervas teve uma semeadura misturando as raças deles com vocês isso aqui é um grande celeiro é um criame de gente diferente pra chegar numa evolução só e o projeto eu tô falando demais esse café tá batizado você botou cachaça aqui tem um projeto em que a função nesse nesse orbe era fazer com que o ser humano conseguisse ter duas energias a energia da sabedoria da inteligência e a energia do amor sendo uma raça só tem seres raça e tem humana que é feito só de amor você é feito só de amor tô vendo que você é feito de tabaco também tem uns que é frio mas que é muita inteligência olha o lagartão olha o lagartão que é o ventaninha ele não tem muita emoção mas ele tem muita precisa nas coisas dele a função nessa terra é juntar essas duas energias num ser só faz ver se funciona funcionou fia? tá mais ou menos eu acho que tá mais ou menos do que pra mais viu fia e alguns estão mas a maioria esses órbitos de uma polaridade só como no amor a evolução elas se processam mais ou menos na mesma velocidade ou é mais lenta é diferente o amor é uma linguagem que vocês ainda me entenderam é de uma energia tão grande que já não precisa nem mais fazer o que vocês fazem pra ter fio juntar um ser do outro uma mamona com a outra já cria um outro quando eles decidem que vai fazer assim quando chegar na evolução só do amor o tempo de vida é muito mais longo do que o daqui enquanto aqui vocês vocês vivem quanto ano aqui agora? uns 80 90 depende de quanto velho né fio tem raça que vive mais de 500 anos porque é só energia do amor hoje em dia vocês têm que ter experiência de amor um pouquinho só mas não estou falando do amor de homem com mulher nem de homem com homem nem de mulher com mulher agora tem que falar de tudo sempre teve vocês que nunca se permitiram não estou falando desse amor da carne eu estou falando de um amor que não se entende aqui é um amor é incondicional não tem condição é muito mais que mãe para filho você sabia que o amor da mãe para o filho é bonito mas o amor do pai para o filho é uma coisa que não se entende né filho só o pai sabe o tamanho do amor dele é filho é assim é hora de você pedir o que você quiser que eu acabei de fazer a conta você pedir seus brinquedos é muito lindo o pai o amor que o pai sente pelo filho vocês vão chegar lá ainda e eu sinto muito quando um pai não ama o seu filho e quando o filho não ama seu pai por isso que a gente canta aquela moda vamos cantar uma moda as almas chora as almas chora de alegria quando os filhos te combinam mas chora de tristeza quando não quer combinar também choram de tristeza como é que a gente não ama o seu filho não ama o seu filho foi lá no cruzeiro das almas onde as almas vão besar foi lá no cruzeiro das almas onde as almas vão besar as almas choram de alegria quando seus filhos combinam também choram de tristeza quando não quer combinar as almas choram de alegria quando seus filhos combinam também choram de tristeza quando não quer combinar Então a linha das almas O que ela mais quer de vocês É que o seis se combine Que quando o seis, toda a raça do seis Não se combinar mais Pra que que vai existir, não é? Então busque combinar Entender o próximo nos seus defeitos E entender assim mesmo Os seus defeitos Pra poder fazer um proveito nessa encarnação Respondi? Então se embora Que hoje nós vamos abrir a toca Tem bastante gente, né Fê? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau